Não tem isso aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente amelha Nós veio do mesmo lugar, nós é da mesma laia Eu quero que cê suba, não quero que cê caia Cê chegou na final, mas a sua ideia aqui foi paia Esqueceu que eu sou Michael Phelps, não dá pra morrer na praia Aê, cê tem que entender, meu camarada Infelizmente sabe que cê não arruma nada Cê chegou na batalha e ficou a ver navios Enquanto isso, o Lich chegou longe de jangada E aí, não vai pegar, vou te explicar Por isso que agora eu vou inventar Fala sua matemática, por isso que cê cai Eu falo no argumento, cê fala o que aprendeu no Senai É porque nós tem ética, pra estudar compasso Deve ter métrica, é matemática Cê tem que fazer a somatória A gente utiliza fator português, geografia e história A gente tem que fazer tudo Não é ficar com um transplante quieto e ficar meio mudo Eu tenho que falar pro mundo aquilo que eu sinto Somos dois camaradas no mesmo recinto Atrás do mesmo sonho Aquilo que eu te proponho Infelizmente na batalha somente um sai risonho Então, eu tô falando pra você Eu sei que infelizmente os dois vão crescer Infelizmente não, que eu falei errado Pelo verso improvisado, eu sei que você também vai crescer Porque você é habilitado Quem gostou das imãs do Lit faz muito barulho Quem gostou das imãs do Milhouse faz muito barulho 1x0 certo Terminou como mestre Nossa, deu, deu Uou, 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 uou Freestyle em Guarulhos Um rap cegavante Cê batalha de estudantes Cê batalha de estudantes Freestyle em Guarulhos Um rap cegavante Cê batalha de estudantes Cê batalha de estudantes Cê batalha de estudantes Uma pontiline defina Onde Michael Felford Na praia se ele tá na piscina Nem na praia ele anda, nem nada, nem faz Eu tô tranquilo e bom, eu tô na paz Sou sagaz, tô fiel, tô tranquilo Sou represento, me alimento, sustento na rima aumento Tudo aquilo que eu vou transpor É aquilo que cê faz Cê deu aquele papo Daquilo de Senai Cê sabe Que a minha rima ingressa Prefiro ser torneiro mecânico Do que tornei a peça E atirar Ninguém Não faz Senai Vou pegar um HV20 e roubar do Hyundai Roubar alguém Prefiro ser eu e trabalhar Prefiro falar mais nada Só prefiro estudar Na resposta não respondeu Não demonstrou argumentos Ficou se vitimizando e passando Apenas falsos sentimentos E aí, por isso cê se fode Falou de roubar HV20 Mas HB20 pode Vou fazendo verso Cara, na compreensão Michael Felford Na praia eu vacilão Onde tiver água Tô seguindo minha natação Por isso, que eu não me oponho Ele falou que da final Apenas um sai risonho Só que o seu verso foi picuinha Se cê é meu parceiro A sua alegria também é minha Terceiro 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 Ae Elite começa A Bill House termina Certo E acabou Obrigado É aquele que não likes Do Drust Vai Chama, vem Chama você, filho É o hype do Drust Só aquele, ó Aquele Drust É esse aí mesmo, ó Isso é Guarulhos do Iraque? O hô, ô hô, ô hô, ô hô, ô hô, ô O hô, ô hô, ô hô, ô hô Muita Aê, aê Seu flow é quadrado E agora eu faço freestyle que é muito louco Cê sabe que eu vai sarruaça Só que numa quadra dá um cubo Por isso cê não fica naquela sala Morre naquela praça Tudo bem, faço freestyle seu MC Você quer falar que é de quadrado Só que o talento inverte-se O que você ficou aqui não é Cê sabe na verdade agora cê caiu na matemática É isso mesmo, quantas vezes for possível Vou falar que o vento gospe a pneumática E agora eu já faço freestyle louco Cê sabe que cê não é combatente A diferença é que você é um MC sem senso Por isso que agora na praça tem tanta gente Cê tá entendendo? Por isso que agora já forçaram freestyle que é louco na vertente Só que aqui não é tanta gente Eu não esqueço quanto tinha por isso eu parto a tangente Pode crer que eu faço minha rima que eu defino É que eu toco para todo mundo Onde tem cosseno, haverá cocinos Sabe que eu faço minha rima realmente Onde você vira tangente Eu sou o ângulo atrás, eu sou a contangente Na hora só você toca seu sino Por isso que a ideia é sem besteira Toda vez que a católica toca o sino Morre a mulher é acusada de feiticeira Mas isso daí não é verdade Cê tá ligado mano que isso é covarde Morreram lá a Joanna Dark E hoje tão matando o sangue em darkside Sabe que eu tô vendo no Excel várias tintas Cê sabe disso Eu tô falando que o bagulho é diferente De repente nós não sabe que isso aí não é compromisso Só falou que aconteceu Por isso que no verso beija a lona Você é tipo Joanna Dark Cê tá vivo Mas tá falsificando os próprios diploma Por isso que no verso cê vai se fuder Cê tá falando que a mina morreu Só que ela tá viva Hoje quem morre é você Morre você, morre eu Aí essa aqui é a verdade Aí tá a contradição Entre tocar o sino Você querendo matar o seu amigo de verdade A Joanna Dark morreu também Vou morrer também E aí qual que é a fita Tá tranquilo? Vamos além, vamos além Só que isso é uma batalha É matar ou morrer Sabe que agora no freestyle eu prossigo Cê prefere que eu te mato dentro da batalha Ou você que tá matando uma pessoa que tá vivo? Que que você tá falando A mina é cientista Então cala a boca por isso Que no verso claro que você tem limite Você não manjar o nome da cientista Falou que ela tá morta A cientista é pra você só o Cid É o Cid, se ver Hulk Pode ser qualquer um Cientista é aquilo que transforma em átomos Em reação, em freestyle comum Tudo que eu faço em átomo Eu transformo em esfera Isso daqui pra mim é mágica E quando eu pego um átomo eu transformo em esfera É porque eu faço minha caneta virar esferográfica Barulhos, peça final rapaziada Só quem gostou do barulho Final inédita Dois moleque lá do ABC, mano Da hora pra fortalecer Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Lich É muito barulho Pra quem gostou das rimas do Milhouse Sensação Lich, Milhouse é o grande campeão da noite Barulhos, barulhos, barulhos Barulhos, 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 barulhos Barulhos, 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 barulhos